A Motorola acaba de anunciar a sua nova linha de celulares com o Android One, aqui na IFA em Berlim. Trata-se do Motorola One e One Power, novos celulares intermediários que vêm com bordas finas e entalhe no display. Ambos também contam com a atualização prometida para o Android P e até mesmo o Android Q, a ser anunciado em breve. A tela é um dos maiores destaques do Motorola One, com 5,9 polegadas e resolução HD+. As bordas finas se sobressaem com o recorte para abrigar sensores e a câmera frontal, de 8 megapixels. Para quem gosta de fotografar, o Motorola One tem câmera dupla de 13 megapixels. Por fim, o desempenho em tarefas do dia a dia está entre as promessas. Ele vem com processador Octa-Core Snapdragon 625 e memória RAM de 4 GB. O celular chega em países da América Latina, Europa e Ásia nos próximos meses, por 299 euros, cerca de R$ 1.500. O Motorola One Power, por outro lado, é uma versão mais avançada, com tela e processadores mais incrementados. Segundo a Motorola, o smartphone é ideal para o uso de multitarefa e para assistir aos seus filmes e séries favoritos ao longo do dia, e será lançado em outubro na Índia. E aí, curtiu os lançamentos da Motorola? Para saber tudo sobre os celulares e a IFA, é só ficar de olho aqui, no Tech Tudo.